Estive à cola e trabalha há três anos para aperfeiçoar as suas capacidades em Kung Fu, uma arte marcial popular ensinada no Instituto Confúcio na Universidade de Kenyatta. É também professor ali, onde centenas de estudantes estão a aprender sobre a cultura e a língua chinesa no Instituto, que recebeu o nome de Confúcio, o antigo filósofo chinês, cujos ensinamentos são uma pedra angular da vida nazi-oriental. Existem cerca de 525 institutos de Confúcio financiados pela China em todo o mundo, incluindo 54 em África, de acordo com o relatório do Senado dos Estados Unidos de 2019, elaborado pela Comissão de Segurança Interna e Assuntos Governamentais. Jacob Aratema é um dos mais de 500 estudantes aqui inscritos. Ele diz que aprender a língua e cultura chinesa o ajudará a encontrar um trabalho melhor, mas admite que as aulas do Instituto evitam assuntos politicamente sensíveis na China. Mas a vantagem é, especialmente a nível universitário, poder aceder a tais assuntos. Posso ir regularmente às notícias da Voz da América e ver o que está a passar na China. Posso ir ao Google e obter essa informação. Portanto, posso admitir que existem alguns desafios quando se fazem essas perguntas aos próprios chineses. De acordo com o relatório do Senado dos Estados Unidos, o financiamento do Instituto Confúcio vem com requisitos que podem comprometer a liberdade académica. Por exemplo, os professores chineses assinam contratos com Pequim, comprometendo-se a não prejudicar os interesses nacionais da China. A direção do Instituto Confúcio recusou os pedidos de comentários por parte da Voz da América. O professor Siva Colli diz que o programa de estudos do Instituto não concede muito tempo para temas e debates politicamente sensíveis. Analistas como Martin Olo dizem que os Institutos Confúcios suprimem discussões sobre tópicos como Taiwan e Hong Kong para proteger o seu financiamento por parte do governo chinês. De facto, tem havido questões sobre se o Instituto está ou não a ser utilizado para propor o que seria visto como antidemocracia, direitos anti-humanos e essas preocupações são fundadas em termos do que é a política oficial chinesa sobre Taiwan, sobre Hong Kong. O educador Jonathan Yaseya disse à Voz da América que os institutos estão a fazer uma injustiça aos estudantes, limitando a sua aprendizagem e a exposição a diferentes ideias. Sim, a oportunidade surge através dos institutos confúcios financiados pela China, não há problema. Mas será possível, como indivíduo, falar sobre Taiwan, falar sobre Hong Kong, falar sobre a Coreia do Norte e do Sul e como todo o quadro geral se enquadra na geopolítica de hoje. Com tantos inscritos nas aulas dos institutos confúcios, os especialistas em educação dizem que é fundamental que os estudantes encontrem outras vias para aprenderem sobre temas que a China possa considerar politicamente sensíveis. Brasil Música A Áfya do Sul A Áfya do Sul